Estratop Continuação do audio tutorial O que a gente está é muito baixa Mas vamos aqui entrar Ou seja, aqui na Loja de Música Pois eu disse e enganei Nem sabia que ela ficava aqui tão perto Fica na rua J e não na rua principal Como eu havia falado Aqui na rua J, mais ou menos a meio do mato Aqui no sul, na parte A sul dela, tem a loja De música Já tem uma casseta aqui De horror, empanhado Aqui vão tropando vários Objetos Mais uma música Esta vira para a esquerda Confira a mesa 2, confira a mesa 3 Aqui tem várias Mais a 1 Onde? Confira a mesa 2 Perco da entrada 3 Se meu cance conectou Confira a mesa 1 Espaço 2 Vamos andar aqui Até eu conseguir Encontrar Epá, esta aqui Nunca recebi esta Apaz aqui junto à loja Não percebi o que é que eu quero Vamos aqui Achar esta cassete Que está difícil Não entendi Aqui Queria andar Atrás da loja de música Volt ao chá Ter falcão Sais Vai descansar Aqui Recuperar energia Ah, já percebi Agora Escreva De 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 Toca Fitas E Eles Não Consegue Se levantar No momento Mais Uma Horbit Cassete Ah, eu queria tanto Que aparecesse aqui O gravador Pessoal O gravador Dropa Aqui Nesta casa De música Tem vários Corredores Tem uma coisa No centro E vocês Só têm que andar Aqui às voltas Até Topar Hum Vou Descansar Com Precisa Não Estou A Vurrir Agora Estou A Procurar Um Toca Fitas Mas A 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 O que Nós Contamos Até Agora Pessoal São Cassetes São Cassetes De música Nós Depois Podemos Pô-las A tocar E ir Ouvindo À medida Que vamos Caminhando Basicamente É isso Que nos Vai Acontecer É Interessantíssimo É por isso Que eu queria Arranjar Aqui o Toca Fitas Para vocês Ouvirem Isto é Importante Porquê? Porque Em algumas Das Quest Que é o Caso Da Do Lobo Do Homem Lobo Que é muito Fixe A Quest E Tudo Ele Vai Dropando Também Gravações Que nos Vão Dando Pistas Sobre A Própria Quest O Que é Que foi Acontecendo Na História Da Quest Desse Lobisomem Mesmo Acontece Também Com A Cidade De Sandville Que é A Cidade Irradiada Também Há Uma Altura Que O Perfeito Da Cidade Nos Deixa Lá Uma Gravação Dizendo O Que vai Acontecendo E Uma Pessoa Tendo Toca Fitas Consegue Ouvir Tudo Esperar Que isto Funcione Em condições Estive Aqui Um Corte Na Placa De Som Momentânea Espero Que não Tenha Interferido No Áudio Vamos lá Esperar Que ele Adormeça E que Acorde Para Mostrar A Última Loja Se Por Ventura Não Aparecer Agora Desta Vez A Fita Cassete Eu Vou Saído Da Loja Vocês Já Sabem Procurar A Forma Da Fita Cassete Aparecer Exatamente Da Mesma Forma Que Aparecem Estas Cassetes De Música Ou Seja É Só Andarmos Aqui A Volta E Esperar Que Drop Mais Tarde Ou Mais Cedo A Cassia Vamos Levantar Vamos Ver Se Para Esquerda Deixa Cá Sober Mais Para Esquerda Se Existe Alguma Coisa Não Existe Nada Vamos Saí Espera Aí Vou Falar Com Ele Que Me Dê Uma Para Vocês Verem Como Funciona E Depois Eu Dou-lhe Ele Que Eu Tenho Mais Que Uma Na Com Ele Que Depois Dou-te Noventa Com O Ricardo Vou-vos Assim De Mostrar Como É Que Funciona O Toca Isto Aqui Dá Jeito Dá Jeito Porque Assim Não Tenho Que Estar Aqui A Procurar Ele Não Sabe Se Tem Com Se Este Personagem Ou Não Se Tem Com Este Personagem Ou Se Tem Com Número Que Vou Procurando E Sempre Que Apanho Alguma Coisa Obrigo O Jogo A Droppando Mais Objetos E Quanto Mais Ele Droppa Mais Quais possibilidades eu tenho de apanhar um raio do gravador? Impressionante. Os dias que vim aqui caíram 2 ou 3 toca-fitas e desta vez não caiu. Vamos ver se ela está encerrando. Vamos ver se ela está encerrando. Espaço 5. Está aqui. Pronto, não há problema. Eu vou encontrar agora. Encontrei uma. Pronto, já está. Eu disse que já que encontrei uma. Vamos pô-ste aqui a tocar. Vou me ter. Vamos ouvir a música de horror. De terror. Toca fitas. Toca fitas numa mão. Toca a K7 na outra e agora barra de espaços em cima da K7. Ai que horror. Agora temos que aguentar isto aqui até a música acabar. O que é que eu fiz fazer? Vou passar que já acabou. Foi aí, foi a pequenina. Achei onde é que ela estava. Falcão. Dozentas e onze energia. Sentado super natural falcão está acima, um pouco atrás e muito longe para a direita, dezenove passos de distância. Ih, eu estava mesmo em cima da mesa. Deixou a que se desconectou. Escrevo. Vou sair. Não. Vou dormir aqui. De fundo. Escreva-se. I-S-T-U-U-U. Espaço. 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 Ele agora entrou no sono profundo, já não ouvimos o peninho a tocar. E pronto, ainda bem que consegui encontrar. Assim mostrei como é que funciona estas várias gravações. Aqui é só músicas que tem. Tem algumas que até são bastante divertidas. Mas... Teste, caramba! Epa, por que ele se atirou abaixo? Então ele descia, em vez de estar a fazer isso. Ah, ele é capaz de ter saltado para cima e não há forma de descer. Deve ser isso. Epa, por que ele se atirou abaixo? O que é que o gajo anda a fazer para cima das... Estou aqui a recuperar energia para ir para o último sítio que vos quero mostrar aqui na cidade. Aqui também, na Rua Jota, que é a loja de roupa. Deixa só ele recuperar um bocadinho de energia. Pronto, já sabem que na Rua Principal temos, digamos, coisas importantes. Temos a Casa dos Presentes, onde realmente é imperdível quando vimos cá. Depois, na Rua Principal, logo em frente à Casa dos Presentes, temos logo a Gasolineira, onde podemos apanhar isqueiros e coisas do gento. Tem objetos muito bons. Até pitos aparecem também na Gasolineira. Nesses dois sítios perdemos vida, ao contrário dos restantes edifícios desta vila. Depois, mantendo pela Rua Principal, para a direita, vamos encontrar o hospital, onde cumprimos as 5 quesques. E, por além disso, tem excelentes objetos no hospital. Depois, continuando para a direita, apanhamos a Rua dos Ombros e, verticalmente, andamos para sul, até chegarmos à Rua Jota. Seguindo à Rua Jota, nós, vendo com a letra K, conseguimos, ou K, como vocês dizem aí no Brasil, conseguimos encontrar a 65 passos o armazém. Tem lá objetos bons. Mantendo na Rua Jota, para a esquerda, vamos chegar onde estamos agora aqui, na Loja de Música, onde nós já podemos apanhar aqui o gravador, para ouvirmos depois várias coisas nas quests que vamos fazendo. Mas também, para nos divertirmos, ouvir umas musiquinhas também serve. E, depois, mantendo-nos mais para a esquerda, na Rua Jota, vamos encontrar a Loja de Roupa. Não se esqueçam, e volto a sublinhar isto, não se esqueçam que estou a falar nestas dicas sempre com a bússola Sul 180 graus. Vou dizer para ele me acordar, já estou bem de energia. Acorda-me. Caramba! Bora para a Loja de Roupa! Bora para a Loja de Roupa! Bora, vamos só ver uma aguinha. Está bebida. Fome, com o uso combustível. Já está. E agora, toca a sair daqui. Onde está a Loja de Múrica. Saí. Para o poteiro já sacou-me da bicicleta. E eu fico cheio de ciúmes. Mas com o Ricardo de Portugal, acho que já tenho umas quatro. Portanto, eu mais tarde ou mais cedo tenho que arranjar a forma de passar uma bicicleta por este personagem. Tem continuação. Procure a próxima parte. E aí, tá.